A Niva Quijano é um sociólogo peruano que nasce em 1928 e nos trouxe uma das obras mais importantes e mais criativas para entender a colonialidade como processo latino-americano, como processo peruano, mas também como um fenômeno do mundo contemporâneo. Ele vai analisar a estrutura da colonialidade durante a colonização europeia no nosso continente, mas também depois das guerras da independência na constituição das repúblicas na América Latina e o Caribe. Talvez um dos elementos centrais no pensamento dele é a definição de colonialidade como uma estrutura de poder que se mantém após a queda formal do processo colonial e que se reinventa e se elabora. E ela significa um processo muito violento de destruição da ideia do outro. Portanto, o colonizador vai ter um processo interno, subjetivo, doloroso de autodestrução da sua própria identidade para assumir a identidade do colonizador como uma identidade própria e reelaborar a partir disso um conjunto de relações de dominação e de poder. Ele vai analisar não apenas a colonialidade como um fenômeno subjetivo, mas também como um fenômeno político e inclusive como um fenômeno que vai impactar as formas de produzir conhecimento e os mecanismos e as estruturas de conhecimento. A obra dele não está apenas limitada a um balanço teórico, mas também a uma influência muito forte que ele tem tido no final do século XX de reorganização do movimento indígena na América Latina.